Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem nessa tarde de sábado e como todo sábado a gente faz aquela nossa análise musical, hoje eu vou fazer uma análise dessa música diferente, um estilo musical diferente que eu realmente não gosto, mas teve um inscrito ou uma escrita que me pediu, fazem uns 20 dias acho, e eu não tinha gravado ainda, estava anotado para gravar e no fim eu deixei para hoje, como todos os vídeos eu faço aí, deixa o teu like aí, like, like e te inscreve, like e te inscreve, porque é importante, like e te inscreve, se puder seja membro do canal e deixa o teu valeu aqui abaixo, se puder, mas o like e se inscrever é gratuito pessoal, então podem fazer sem medo, pessoal, hoje eu vou fazer a análise dessa dupla aqui, que pediram para eu gravar faz alguns 20 dias acho, creio eu, e sendo bem sincero com vocês, eu conheço só esse senhor aqui da esquerda, que é o Martinho da Vila, que creio que todo brasileiro conhece esse cara aqui, é um sambista bem famoso, e esse rapaz da direita aqui eu só fiquei sabendo, só fiquei conhecendo ele, através desse pedido de análise de música de um escrito, eu nunca tinha ouvido falar, sendo bem sincero com vocês, e o título da música é autoexplicativo, então eu sei que as pessoas meio que não gostam, que falam disso, que é paz e amor e coisa e tal, mas no final das contas a gente sabe que as coisas não são bem assim pessoal, é muito bonitinho na teoria, tudo bonitinho escrito, como vai ser as coisas e tal, mas na prática o que diz a Bíblia a gente sabe que não é bem assim, vamos dar uma analisada na música aqui, está no site Letras, que eu pego sempre, e o nome da música era de Aquarius, é uma música desse rapaz aqui, esse tal de Djonga, nunca tinha ouvido falar, participação do Martinho da Vila, uma participação breve dele, está bem velhinho ali o Martinho da Vila, tá, e aqui pessoal, a gente sabe que a era de Aquarius é algo a nível mundial, não é uma coisa específica de um país apenas, é a nível mundial e é uma coisa que é escrita há muito tempo já, não tem nada de nova era, tá pessoal, não tem nada de nova, é bem velha já, uma repetição, mas as pessoas não conseguem compreender, e aqui a gente vai perceber que ele está falando do Brasil, tá, vamos dar uma olhada na letra aqui, o futuro do país está bem próximo, conservadores serão liberais, os raivosos vão ficar dóceis, já não estão ficando pessoal, como que eles deixam os raivosos aqui, você sabe de quem eles estão falando, não são as pessoas que tem raiva, com toda certeza, estão falando de pessoas que eles consideram religiosas, os fanáticos religiosos, os raivosos vão ficar dóceis, e as doces mais adocicadas, quando a era de Aquarius chegar, detalhe, não é esse rapaz que está cantando isso, tá, é o Martinho da Vila, é pessoal, pessoal, fala aí que o Martinho da Vila é da questão do povo, né, do samba, né, todos os artistas, pessoal, quero que as pessoas entendam isso, todos os artistas servem como marionete, entendeu, basicamente, tá, não estou falando especificamente das pessoas, mas todos os artistas grandes, como é o caso do Martinho da Vila, esse rapaz eu não conheço se ele é um artista grande, tá, eu nunca ouvi falar, então eu acho que não é muito famoso, tá, mas o Martinho da Vila é muito famoso aqui no Brasil. A todos é dado a oportunidade de fazer sucesso, porque um dia eles iam precisar dessas pessoas, tá, e aqui não é diferente, o Martinho da Vila, ele é muito querido pelo Brasil inteiro, meu padrasto, inclusive, gosta muito de algumas músicas dele, né, dos sambas mais antigos e tal, né, tem até umas músicas interessantes dele, né, daquele samba raiz mesmo, mas o que que acontece, se eles colocassem, olha só como que funciona a indústria musical, pessoal, se eles colocassem, vamos analisar como eles analisam, tá, se eles colocassem um velho, um velho ultrapassado para a nova geração, para cantar essa música, vocês acham que os jovens iam dar atenção? Pensa aí, não é? O que que eles fazem daí? Eles tem que botar um artista jovem para colocar esse aqui como participação especial de, ah, já ouvi falar nesse cara aí, nesse velho, é o que os jovens pensam, tá, então, para dar um pouco de credibilidade, eles colocam ele, mas para ser a voz da geração, eles colocam o mais jovem, entendeu? É assim, pessoal. Os raivosos vão ficar dóceis e as doces mais adocicadas quando a era de aquários chegar, tá, o Martim da Vila canta isso. E aí ele faz esse artista aqui, né, quando a era de aquários surgir, quando a era de aquários chegar, esse artista aqui, o Jong aí, cantando, tá, e olha só que interessante isso aqui, pessoal, o mundo não terá mais, pam, 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 né, ele falando ali, né, o mundo não terá mais isso aqui e ninguém com síndrome de pânico, as diferenças sociais vão encolher, porque segundo Cabeça de Cebola, você não terá nada e será feliz, né, isso aí está escrito e não só é o que estou dizendo, tá, é notícia, você não terá nada e será feliz, tá, as diferenças sociais vão encolher, ah, como é bonitinho na teoria, né, e os preconceitos se diluirão. O que será que vai acontecer, hein? O que eles chamam de preconceitos? Algumas pessoas falam que não é uma coisa bíblica, né, mas eles chamam de preconceitos. Quando a era de aquários chegar, quando a era de aquários surgir, a era é de aquários, mas o que eu quero é o oceano, interessante isso aqui, hein, pão e vinho na mesa esse ano, povo anti-servo, hoje soberano, está falando do Brasil aqui, tá, eles pegaram o artista do samba para falar do Brasil, entendeu, é tudo assim, pessoal, povo anti-servo, hoje soberano, nesse corre-cigano, interessante, tá, tem muita gente defendendo que a terra prometida é o Brasil aqui, a Amazônia, né, muitos youtubers aqui defendem essa ideia, né, e olha só que coisa, né, povo anti-servo, anti-soberano, hoje soberano, eu acredito mesmo que o Brasil é a menina dos olhos do mundo, hoje, tá, e tem um motivo que está lá na Amazônia, e não é a cidade do Rabanete, tá, pessoal, não é, tá, são outras coisas, não tem nada a ver com aqueles seres de luz ali e tal, né, a questão é toda a riqueza que tem lá, que o povo está, que o mundo inteiro, os grandes governantes estão de olho ali, tá, e isso aí é fato, não é de hoje, tem, tem, por exemplo, políticos aí, que tem coisas que eu discordo ali, como o Enéas aí, que o pessoal, nossa, o Enéas era o salvador e tal, pessoal, o Enéas, ele era do Esquadra Compasso, tá, pessoal, então não tem muito o que falar em cima disso, mas ele dizia uma coisa interessante há trinta e poucos anos atrás sobre a Amazônia, né, que está se concretizando hoje, ele tinha informações privilegiadas, né, e eu penso que esse povo que está defendendo que a Amazônia, que o Brasil, que é a Terra Prometida, está junto com a Era de Aquários, tá, pessoal, está junto com a Era de Aquários, está junto com a Nova Era, tá, que a Era de Aquários é um calendário, apenas, né, que a gente vai, que todo mundo vai viver aqui, né, rindo, vi muito mano leviano rindo de quem está embaixo e levitando, eu acho que ele quer dizer levitando aqui, mas essa linguagem desses jovens aí, né, no tapete Aladim que nós custamos, costurou, nossa, aqui tá, a conjugação verbal aqui tá difícil, hein, meu, colocou magia e comprou o pano, menos ter mais ser humano, menos ter mais ser humano, disposição de espartano, ele está falando em relação ao que o pessoal que abraçou a Nova Era e a Era de Aquários, a Luz venceu, né, o que eles têm, disposição de espartano. E olha o detalhe aqui, ó, o aviso no meio de uma música com o sambista, com o sagrado, com o cara jovem, paz e amor e coisa e tal, né, olha aqui, ó, se tu não tá com nós, vai sair pelo ralo ou descer pelo cano. Ah, como eles são bonzinhos, né, pessoal, como a mensagem aqui, ó, assim, ó, eles falam de maneira literal na nossa cara pra gente entender. E as pessoas, não, são sambinha, não tem nada a ver, né, e aí me segue aqui, né, e garotas bonitas amo, mas minhas crias rindo é meu mundo, negatividade eu anulo, é o que a Nova Era prega, né, tudo paz e amor, todo mundo junto, né, e ele já vai falar isso aqui. Só isso muda um vagabundo, lá no fundo, blá, 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 dentro de ti mora um furacão, mas só te vejo vivendo de brisa. Olha só isso aqui, messiânicos, estão ligados, tá, messiânicos, judeus, muçulmanos, cristãos, kardecistas, juntos com fiéis do candomblé, se abraçarão no ecumenismo. Ah, vocês acham que esse pessoal aí da indústria da música, eles estão por dentro da situação ou estão por fora, pessoal? Vocês acham que eles são tão burros, assim, como a gente, como a maioria das pessoas imagina? E acho que não, né, acho que não. Pode crer, pode crer, que tudo isso será real quando a era de Aquários vier. Que coisa, hein? Que coisa, e segue a repetição, blá, 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 é meio repetitivo ali, mas, olha só, né, tudo isso será real. Pode crer que isso tudo será real, tá? E aqui eles dão o recado, ó, se tu não tá com nós, vai sair pelo ralo ou descer pelo cano. Tudo paz e amor, né, pessoal? Tudo paz e amor, bonitinho, tudo não sei o quê, né, tudo legal, né, nossa, como eles pregam a paz, como a indústria musical se importa pro ser humano, nossa, né, nossa, todo mundo bonzinho, pessoal, é todo mundo santinho, né, todas as religiões discordam ali, mas todas se abraçarão no ecumenismo global, que eles falam, né? Deixa o teu like aí, tá? Deixa o teu like, te inscreve no canal, que é importante, like, te inscreve, e seja membro aqui, seja membro, e deixa o teu valeu aqui abaixo, tá? Que é importante aqui pra gente seguir em frente sempre, tá? Esse é o vídeo do sábado aí, pessoal, espero que todos tenham gostado, se a gente não se vê amanhã, então, bom dia, boa tarde, boa noite, que o Criador abençoe a todos. Tchau, tchau, tchau.